Gente, terminei de almoçar aqui e aí eu vou comer minha laranja, né? Como é de lei. Comer alguma fruta depois do almoço. Só que antes de eu comer minha laranja, primeiro vai o ruim e depois o bom, né? Porque aí vai melhor. Eu vou fazer o quê? Eu vou tomar aqui o meu pré-treino, pra me treinar. Mas enquanto eu lavo as louças e tal, ele vai agindo. Aí eu vou... Aqui tem água, só água, tá, gente? É porque eu coloquei gelada, olha. Pra poder... Parece que a água gelada, parece que desce melhor. Não é muito legal. Vou tomar aqui minha creatina também, não vou mostrar a marca, né? Porque cada um compra o que pode. E aí eu vou colocar aqui um escopizinho de creatina aqui dentro. E vou colocar também esse daqui, que não tem marca nem nada, eu posso mostrar. Eu só usei o pote, tá, gente? Aí aqui eu vou colocar um escopizinho maior. Ó, de 30 gramas, que dá aproximadamente uma colher de sopa, de... Uma colher de sopa. Mas como é duas colheres de chá, então eu vou colocar um desse, que corresponde, né? Ao tanto que eu preciso. Aí aqui eu vou colocar. Não é gostoso não, gente. Olha. Aí o que que tem dentro desse negocinho aqui, gente? Dentro desse negocinho aqui, tem um pré-treino natural. Vou colocar na água ali pra vocês verem como que vai ficar, ó. Ele é... Aí eu vou dissolver aqui. Esse pré-treino é natural. O que que tem nisso? Isso aqui, gente, tem... Gengibre em pó. Gengibre em pó. Farinha de beterraba. Farinha de uva. E tem também, se eu não me engano... Cafeína. Ou é cacau em pó. Um negocinho. O dia que eu for comprar de novo, eu vou pedir o rapaz pra poder anotar pra mim. Porque eu compro numa loja de produtos naturais. Ele vende temperos, esse negócio. E aí lá ele vende esses negócios assim. Aí eu fui comprar esse pré-treino natural. E aí a gente toma meia horinha antes de fazer o treino. Isso aqui dá um gás. Dá uma... Dá um ânimo a mais pra treinar. Tipo, se você tá com preguiça, dá vontade. De você treinar com ânimo. Aí pronto, misturei aqui. Só que tem que beber rápido porque assenta. Ele não é delicioso, né? É mais fazer o quê? A gente vai beber também, né? Faz parte. Vou mostrar pra vocês. Porém, gente. Porém, com a água gelada você não sente tanto. Por quê? Meio que camufla mais, sabe? Ele não é ruim assim no sentido de... Sei lá, é ardido. Não sei se é por conta da gengibre. E aí ele não é daquelas delícias, né? Mas eu tô resistindo ele também. E essa creatina, gente, ela não mistura completamente. Ela fica assim, ó. Ai. Ô, Jesus. Ai, aqui agora eu vou comer minha laranja, né? Porque eu já tomei essa delíquia pra não falar outra coisa, né? Pegar o prato aqui pra não fazer sujira. Essa faca um dia cortou minha unha. E eu tenho que ter maior cuidado que essa beixa. Ela corta. E aí, gente. É tipo assim. Talvez a gente pense assim. Ah, mas pra treinar faz diferença. Faz, gente. Tem uns músculos que estão nojentos aqui. Faz diferença. Dá mais vontade de treinar. Tipo assim. Você treina e você continua com aquele gás, sabe? Eu sinto que me dá um ânimo a mais. Pra poder ajudar a treinar. Me fala aí, gente. Vocês têm vício com doce depois do almoço? Como se estivesse faltando alguma coisa? Sabe? Quando eu comecei a comer fruta depois do almoço, eu comecei a notar que eu fico mais saciada. Porque antes eu acabava de almoçar. Almoçava muito, mas é porque eu comia muito arroz, muito macarrão, muito batata inglesa. E todos eles, a gente sabe que é glicose pura, né? No caso, caiu no sangue e vira glicose. E aí, o que que acontece? Eu comia bastante essas coisas. Aí comia um docinho depois do almoço. Tipo, um quebra-queixo. Uma barrinha de chocolate. Comia qualquer coisa. Goiabada. Sabe? Pra poder... E aí, quando era, tipo, daí uma hora, uma hora e meia, eu já tava procurando alguma coisa pra comer, porque eu tava com fome. Uma fome, gente. Tipo, assim, parece que tinha um buraco dentro do meu estômago. E eu ficava beliscando toda hora. Eu comia bolacha. Eu comia bolacha água e sal. Eu comia... Eu comia bolacha de doce. Às vezes eu comia biscoito recheado, né? Bolacha de doce, essas coisas. E, tipo, não passava a vontade de comer. Toda hora, toda hora, toda hora eu queria comer. Sabe? E agora não. Tipo, eu almocei aqui agora, comia laranja. Aí, tipo, a única coisa que eu vou tomar nesse intervalo é água. Aí, eu tomo água. Aí, tipo, o meu lanche é quatro horas. Mas, às vezes, eu não consigo tomar o lanche quatro horas. Porque... Ou eu tô fazendo alguma coisa. Acontece. E aí, quando eu vou fazer o lanche, é quatro e meia, cinco horas. Então, o que acontece? Eu não tô com aquela fome absurda ainda. E aí, eu vou, faço o lanche com... E aí, sete horas da noite, eu como alguma coisa pra dormir. Mas, também, não sinta aquela necessidade monstruosa de jantar logo, porque eu tô morrendo de fome. Não. O lanche da tarde é bem completo. Bem completo. Hoje, eu vou tentar mostrar pra vocês, gente. Porque tem a disco que eu tô falando que eu vou mostrar. Vou mostrar e não mostro. Mas, hoje, eu vou mostrar pra vocês. Gente, eu deixei aqui no perfil também o iogurte natural desnatado que eu fiz. Gente do céu. É uma perfeição. Pense aí. Uma perfeição. Então, ficou, gente, numa cremosidade tão boa, tão boa, que quando eu fazia com leite integral, ele não ficava daquele jeito. Impressionante. Eu vou mostrar pra vocês. Mas, ficou assim... Sabe aquela coisa cremosa? Ficou uma delícia, gente. Maravilhoso. Sinceramente, ficou muito, 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 mas muito bom mesmo. Eu adorei. E aí... É porque de um assunto eu entro em outro. E aí, fica assim, aquela coisa aleatória. Mas, é o que que eu tô querendo dizer pra vocês? Quando eu comia muita coisa... Errada e fora de hora, eu sentia muito mais fome. Muito, 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 muito mais fome. E hoje em dia que eu como as coisas certas, eu não sinto fome mais. Tipo, eu almoço, aí eu como pouco arroz. Aí eu como mais proteína, como mais legumes, essas coisas. E eu não sinto aquela fome. E antes era toda hora procurando uma coisa. Parecendo assim que tava faltando alguma coisa, sabe? Eu procurava alguma coisa pra eu comer o tempo todo. Quando não era bolacha, era uma coisa e outra. Tomava café no meio da tarde. Tipo, eu tomava café de três horas, três e meia da tarde. E isso, eu não tomo mais. Eu só tomo café de manhã e à noite, só.